Olá, bom dia, bom dia a todos, tudo bem? Hoje eu quero falar sobre um assunto que me deixa extremamente indignado quando alguém fala com respeito às testemunhas de Jeová. É a questão quando algumas pessoas maldosas dizem que as testemunhas de Jeová não acreditam em Jesus Cristo. Em certa ocasião, um irmão me ligou perguntando se eu não poderia ir até a casa dele no final de semana para conversar com alguns pastores da Assembleia de Deus. Aí eu expliquei para ele que até poderia, desde que fosse um horário que desse certo, né? Talvez um domingo à tarde, ou um feriado, né? Aí vários dias foram marcados, mas hora não dava certo para eles e hora não dava certo para nós. Porque eu ia levar alguns irmãos comigo também. Até que no domingo à tarde deu certo, nós fomos até a casa desse irmão e depois de um tempo apareceram ali também os assembleianos, né? três pastores e o rapaz que tinha marcado a palestra com o nosso irmão. E depois das apresentações, começamos a palestra. É interessante que, logo nos primeiros minutos, né? Porque era com o tempo, a coisa já foi ficando clara com respeito a quem tinha a verdade. O assunto era sobre a trindade, né? E eles já começaram a se perder, né? Sempre os mesmos textos, né? Textos repetitivos que não levam a nada, que não provam absolutamente nada, muito pelo contrário, né? Com o texto sempre desmontando o que eles citavam. Até que depois de um certo tempo da palestra, aquele pastor mais idoso, né? Que eram dois mais jovens, né? Dos seus trinta e poucos anos, e um já mais idoso. Aquele mais idoso fechou a Bíblia e falou, Irmãos, não adianta continuar a conversa. Não adianta. Testemunha de Jeová não acredita em Jesus Cristo. Eles não acreditam em Jesus Cristo. Eles não são cristãos. Aí eu me contive, né? Aí um irmão que estava conosco, falou, seu fulano, não é que o senhor fala uma coisa dessa? O primeiro texto que o Pedro citou aí foi Atos 4, 12. E realmente, esse foi o primeiro texto que eu citei. Eu já sabia que eles iam vir, né? Dizendo que nós não acreditávamos em Jesus. Já sabe? São previsíveis, né? Eu já citei esse texto no início da palestra. Mas para que os irmãos que estão ouvindo possam relembrar do texto, Atos 4, 12, é quando o Pedro está lá conversando lá com os fariseus, e aí ele cita o que nós vamos ver aqui, olha, a hora que Pedro fala assim, Outro sim, não há salvação em nenhum outro, pois não há outro nome debaixo do céu que tenha sido dado entre os homens, pelo qual tenhamos de ser salvos. Então, olha que texto forte, né? Como é que a gente não iria acreditar em Jesus Cristo? Nós não iríamos acreditar em Jesus Cristo? Sendo que esse foi o primeiro texto que eu citei. Aí, ele balançou a cabeça, como dizendo que, né, não adentava isso ou aquilo, e eu até usei um argumento com ele, né? Eu falei assim, olha, eu seria o maior idiota se eu não acreditasse em Jesus Cristo e fizesse esse trabalho que eu faço junto com os irmãos aqui, que é sair de casa em casa de manhã com o sol escaldante. Até eu falei para ele, agora mesmo estou aqui curtindo uma baita dor de cabeça do sol que eu tomei de manhã. Vocês até já notaram, né? Porque eu estava realmente bem abatido pela minha dor de cabeça, né? Naquele tempo eu tinha muito enxaquecas. Agora, imagine só a situação, né? A ironia. Eu não acreditar em Jesus Cristo e sair pregar anunciando a Jesus Cristo. Teria lógica isso? Será que uma pessoa inteligente faria isso? Bom, ele, né, eles, né, no caso, especialmente aquele pastorzinho mais idoso, tiveram que se recolher, né? Então, essa é uma coisa que realmente deixa uma testemunha de Jeová indignada. Por exemplo, recentemente, um graduado da Assembleia de Deus também fez um vídeo, assistiu alguns minutos, mas logo de cara ele já nos cita, né? O assunto não era sobre nós. Estavam defendendo a trindade lá, mas não tinha nada que nos atacar. Já de cara já começou, né? Não, porque, por exemplo, as testemunhas de Jeová dizem que Jesus não é divino. Jesus não é divino. Olha que absurdo. se alguém pegar a tradução do Novo Mundo, essa de capa cinza que nós temos aí, em João 1, anota no pé da página, fala que pode ser traduzido como a palavra era um Deus ou a palavra era divina, se aplicando a Jesus. Então, onde esse homem tirou da sua cabeça para dizer que nós, testemunhas de Jeová, não aceitamos Jesus como sendo divino. Olha que absurdo. Aí os incautos ouvem, né? E saem com papagaios, né? Repetindo essas frases, né? Oh, testemunha de Jeová, não acredito em Jesus. Testemunha de Jeová, acha que Jesus não é divino. Como certa vez alguém fez um um vídeo sobre a tradução do Novo Mundo dizendo, né? A Bíblia que odeia Jesus ou a Bíblia que não acredita em Jesus. Entendeu? Então, o que essas pessoas não entendem é que nós realmente não acreditamos na doutrina pagã, diabólica, assassina, da Trindade. Mas isso não tem nada a ver com Jesus. Isso não tem nada a ver com Jesus. E nem tem a ver também com a mensagem bíblica, porque bíblicamente falando não se tem como provar essa doutrina pagã. Então, muitos para querer confundir as pessoas sabem que nós não aceitamos essa doutrina diabólica, né? Essa doutrina assassina. que matava as pessoas quando alguém questionava, né? Com Jesus Cristo. Aqui em Atos 2, 26, vejam como a Bíblia fala sobre Jesus e quem é que estava por trás de tudo aquilo que Jesus fazia. olha Atos 2, 36. Um texto também que vocês conhecem, mas vamos lembrar assim, Atos 2, 36, diz assim, portanto, que toda a casa de Israel saiba com certeza, note, que Deus ofez tanto Senhor como Cristo a este Jesus a quem pregastes numa estaca. Então, a coisa está clara. O grande problema é que eles querem colocar Jesus como sendo o próprio Deus, tendo o mesmo poder de Deus, que Jesus está no mesmo patamar de Deus. E a Bíblia mostra que tudo aquilo que Jesus recebe, tudo aquilo que ele recebeu, foi dado por Deus. Entendeu? Isso não tem mistério, está na Bíblia. João 4, 23, Jesus fala, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai. O Pai é maior que eu. Então, não tem mistério. Tanto no céu como na terra, Jesus sempre esteve submisso ao Pai. Sempre esteve submisso ao Pai. Eu queria ler um texto aqui que, talvez, muitos ainda não 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 viram ou quando viram não prestaram muita atenção. É é de 2 Coríntios 13 4 Diz assim, olha, de fato, é verdade que ele foi pregado numa estaca devido à fraqueza, mas ele está vivo, note, devido ao poder de Deus. Parar por aqui. Então, diz que Jesus está vivo devido ao poder de Deus. Algumas situações falam assim, Jesus vive pelo poder de Deus. Jesus vive pelo poder de Deus. Ou ele, né, ou ele está vivo pelo poder de Deus. Então, a coisa é muito clara, muito clara mesmo. quando falam que Jesus, ele, é, ah, porque ele, ele recebeu todo o poder. Já está errado, porque eu li o texto, fala que ele recebeu toda a autoridade, né, toda a autoridade me foi dada. Se foi dada, ele recebeu de alguém. Então, no caso, é, tudo o que Jesus tem, ou teve, ou recebeu, recebeu de Jeová. Por isso que Jesus, quando alguém chamou ele de bom, ele disse o que para aquela pessoa? Bom, só tem um que é bom, Deus. Não quis se comparar a Deus. Apocalipse 3, 12, Jesus chama Jeová quatro vezes de meu Deus. Revelação 1, ou Apocalipse 1, fala que Jesus recebeu a revelação de Deus e ele já estava no céu. Então, vejam, como não tem como querer provar que Jesus é tão poderoso quanto o Pai. Tem como. Então, por isso, eles confundem, né, maldosamente, que pelo fato de nós não adotarmos essa doutrina pagã da trindade, uma doutrina abominável, né, basta ver quem sofreu, a pena de ser queimado o vivo por não aceitar essa doutrina, né? Quem é que fez isso? Aqueles que defendiam essa doutrina, tanto católicos como protestantes. Essa é a história. O YouTube está cheio de vídeos mostrando isso. depois nós que não somos cristãos, né? Um outro detalhe também, né, veja quem é perseguido por manter a neutralidade política, não pegarem armas, porque aqueles que se dizem cristãos estão aí, né, se envolvendo até os fios de cabelo na política, né, quando tem um confronto, o irmão mata o próprio irmão e está tudo bem, e dizem que fazem isso em nome de Jesus, né? O príncipe da paz, né? Perceberam? Então, meus queridos, realmente não tem como fugir da verdade. Não tem como fugir da verdade. A história está aí para mostrar, né? Vejam quem está sendo cruelmente perseguido e torturado na Rússia. Ah, mas são porque são extremistas, sim, extremistas que não pegam em armas, que não se envolvem nos assuntos políticos do mundo, que amam o seu próximo como amam a si mesmo e que adoram o único Deus verdadeiro por meio do seu filho Jesus Cristo. Olha que extremismo, né? Que extremismo. Então, como se diz, né, só não enxerga quem não quer enxergar. Mas, fazer o que, né? A Bíblia fala que no tempo do fim, realmente, o caminho estreito seria difícil, né? Mas o caminho largo está aí, né? Quem quiser entrar nele, fique à vontade, sabendo que o fim para aqueles que entram pelo caminho largo, né? É a destruição. E quem falou isso foi o próprio Jesus, né? Um bom dia a todos que Jeová continue nos abençoando e nos protegendo.